Oi, gurias! Fala, gurisada! Hoje viemos contar uma novidade pra vocês muito, muito especial Que é... Estamos grávidos! Sim, pela segunda vez! Viemos trazer essa novidade pra vocês A Cecília é oficialmente irmã mais velha, né filha? Isso aí, tá! E gente, não tá sendo fácil tentar gravar um vídeo com essa pituca Então ela vai brincar Tchau, neném! Tchau! Bom, gente, então viemos conversar um pouquinho com vocês contar dessa novidade que nós estamos grávidos Você tá feliz, meu amor? Só a surpresa que foi da forma como foi? Não esperávamos que fosse assim, então... Foi rápido, né? Rápido dentro do programado Conta como foi, conta Foi legal Foi muito legal, porque a Cecília hoje, ela tá com um ano e nove E aí quando ela nascer Ela vai estar com dois e meio, né? E a gente achava que era uma idade ideal Assim, pra que a gente tivesse o próximo, né? A gente não queria tão perto Mas também não tão longe Pra perder o ritmo E depois ter que encarar tudo de novo A gente já tá ferrado Vamos ferrado mesmo Abençoado E aí o que aconteceu? No primeiro mês de... De tentativa, né? Oficial O primeiro mês oficial Que a gente... Fomos abençoados Na verdade, assim, a gente nem tentou A gente simplesmente falou Ah, se vier, veio Se vier, veio E veio Deus falou, ó Gostei da atitude Então, papai do céu Nos abençoou com mais uma vida É pro ano que vem, né? Então vai ser um baby 2025 Sim Eu espero que dessa vez Nasça no tempo certo Em nome de Jesus Que não venha antes Igual a Cecília, né? Ah, sim, não Com certeza, não Vai ver com saúde É isso que é mais importante É E várias pessoas, né? Perguntam pra gente Se a gente tem agora preferência Que como a gente já tem uma menina É se a gente quer que seja um menino Pra ter um casal E eu acho que Não sei se o sonho de todas as pessoas É ter um casal Mas deve ser legal Essa experiência de ter um menino Então o meu palpite É de que é um menino Mas eu também palpitei O da Cecília e errei, né? Então não tô contando muito Ah, eu acho que a menina É só pra economizar no clima Então, assim Mas a gente... A gente tem zero preferência Tipo, zero mesmo É Só temos algumas interrogações aí Tipo... Tipo nomes Ah, é verdade Se for menino, já temos Agora, se for menina Da minha parte, já temos também E da minha também Só que não é o mesmo Esse que é o problema Porque se for menino Vai ser o mesmo nome Que era pra ser da Cecília Se ela fosse menino Sim Né? Como ela veio menina Foi Cecília E a gente tem esse nome guardado No nosso coração há muito tempo Só que daí se vier outra menina Eu quero um nome O Bruno quer outro E aí a preferência é minha Que foi eu que escolhi Cecília É, porque se fosse menino Era uma escolha minha Agora, como foi menina Da primeira vez Da segunda Não sabemos Mas, enfim A gente tá aí Então, não temos nome decidido Pra menina Temos alguns, né Engatilhados, assim Que a gente pensa Hum, acho que é legal Bem provável Bem provável Mas... A decisão final é minha Eu que vou lá no cartório depois A decisão final é dele Dizendo sim, senhora Últimas palavras É sempre do homem, né amor Enfim, gente Então foi um bebê Super planejado Porque parece que às vezes Quando a gente tem Uma criança pequena A Cecília não tem Nem dois anos ainda E a gente conta Que está grávidos de novo As pessoas devem achar Que a gente é meio maluco Assim, né amor E não Foi super planejado Do jeito que a gente queria Então assim Deus sabia de alguns sonhos Do meu coração Em relação a um segundo filho Né E essa questão De ter dois anos e meio Assim, foi exatamente Algo que eu queria Porque dois anos Eu achava pouco Três anos Eu já achava Muita diferença Então Deus mandou Com dois e meio Né amor E é engraçado Porque nós contamos Ainda pra pouquíssimas pessoas É, quase ninguém sabe ainda Nós estamos divulgando agora Pra outras pessoas E pra vocês, claro Mas assim É muito engraçado Porque a reação Dos amigos E dos familiares Assim, mais próximos Porque Uma surpresa E Já Tipo Já Vocês já querem outro Aí eu sempre respondo Sim, nós queremos cinco Corta para daqui Dez anos Quantos filhos teremos Né Sim Mas ela é muito legal A reação E assim É muito bom Ter pessoas Que estão sempre Votando, né Na Alegria Votos de alegria Por nós Assim Então imagina Todo mundo que a gente contou Que foram poucas pessoas Né Basicamente a família E os amigos É Muita Muito carinho Muita alegria Muita comemoração Por esse bebezinho Então sabemos Então sabemos Que ele Ou ela Que claro Que a segunda barriga Já parece mais fácil Nossa Aparece bastante Então também é um dos motivos Pelo qual a gente Está contando agora E a gente não Não vai demorar tanto Para contar para vocês Porque gente Eu não consigo esconder Essa barriga Eu quero gravar vlog Eu quero gravar vídeo Eu quero compartilhar Tudo com vocês E como é que eu Onde é que eu vou enfiar Minha barriga Então a gente precisava Compartilhar Justamente porque Né Não tem como esconder Esse buchinho E eu já gravei também Vários vídeos Né Do começo Da gestação E a gente vai compartilhar Tudo com vocês Então assim como Eu compartilhei da Cecília Quero compartilhar Tudo dessa nova gestação Apesar de que a segunda Gestação é bem mais leve Né amor É Assim Para nós Pelo menos Como nós já sabemos Né É claro que tem mudanças Né Eu acho que isso Vamos conversar depois É Num outro vídeo Mas assim É Está mais sereno Está mais tranquilo Sabe Ah beleza Estamos grávidos E está tudo bem Vamos então É leve É tranquilo A gente já sabe O que esperar Está leve Né Está muito leve Está muito tranquilo Então assim Realmente foi Mais uma O Bruno está assim Olha Os cachorros Desculpa Estou dando carinho Dos cachorros Ele está fazendo carinho Aqui na pérola E no canela Então ele está assim O tempo todo no vídeo Então a gente sabe Que é mais uma bênção Mais uma herança Do Senhor para nós E é um prazer Emprestar o meu corpo Para trazer Esse anjinho do céu Para a terra Que venha Com muita saúde Que amor Não vai faltar Então temos Estamos de braços Abertos aqui Para esperar Esse bebezinho E queremos compartilhar Tudo com vocês Sim Eu queria compartilhar O choro Às vezes O cheiro da fralda Mas isso Não deixa O preço da fralda Isso Meu Deus Bruninho Vai ter que trabalhar Mais Aqui a barba branca Peguem as fotos Antigas E agora Vocês não tem noção Minha cara Já está com 68 anos É por isso que a gente Tem que ter filho Logo E compensação 14 anos E não muda Gente eu não mudo Sim 14 anos Para 42 32 Me respeita É isso Gente Espero que queiram Acompanhar tudo Me sigam lá No insta também Que eu quero Compartilhar tudo Com vocês Por lá E a partir de agora Sim Vou começar a gravar E compartilhar Realmente a gravidez Em tempo real Para vocês Para sinalizar Vocês Hoje Eu estou de nove Semanas Mas a gente Vai contar Essa gravidez No dia dos pais No domingo E eu estarei de dez Então eu estarei De dois meses e meio Mas falamos com a médica Hoje Eu falei né Com a médica Hoje de manhã Que o Bruno Acabou não podendo ir Mas ela falou Que está tudo bem Que é só motivo De comemoração Que está tudo certo Então ela super liberou A gente Para contar da gravidez É isso Beijo Beijo Até E agora somos em quatro Quatro